Música Boa galera, aqui na Ana Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de PewDiePieTuber Simulator E esses dias teve uma grande atualização que eles colocaram cabelo, colocaram novos objetos, bichos gatos novos também E também teve uma outra coisa com esse passo que quando você balançar dá pra pegar Mas pra mim não tem como fazer, vocês podem testar aí, tá? Eu testei aqui, mas não deu muito certo E galera, também teve uma outra boa notícia, além de cabelo e também consertar bugs Eles acrescentaram uma novidade que vocês vão amar, hein? Publique em minha sala, evento check my crime É um evento, eu ainda não testei, eu vou clicar pra ver como é que é esse evento Mas vão ter eventos a partir de agora Vocês estão vendo que tem algumas coisas aqui, ó, nenhum evento foi encontrado no coraçãozinho Nenhum evento foi encontrado Então, ó, a partir de agora, essas partes que estavam bloqueadas vão ser liberadas Pelo menos tá sendo liberado um evento Talvez tenha alguma coisa que a gente possa liberar mais Como, é... tem como a gente liberar mais slots aqui pra envio? Pode ser que tenha isso, eu não sei, tá? Eu só tô falando isso de uma pessoa que não viu e não sabe aonde a gente pode conseguir desbloquear Se são eles que vão desbloquear ou é a gente através de missões, tá? Então, bora ver aqui Publique minha sala Vou clicar aqui Publicamos, sua sala foi enviada com sucesso Pra onde que a minha sala vai, hein? Termina em três dias Será que a melhor sala vai ganhar alguma coisa? Daqui três dias eu conto pra vocês como é que é isso, tá? Vamos conectar aos nossos amigos Quero ver quais os presentes que eu tenho aqui Olha só, 78 pessoas que me enviaram, né? Presente E consegui dois presentes, quatro É... dinheiro 336 inscritos e 67.550 De visualizações Vindo aqui, né? De volta, que tá tudo ok Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês O meu cérebro O que que eu fiz no meu cérebro? Mexi em bastante coisa aqui embaixo Eu liberei muita coisa, galera Porque eu tô precisando de bastante visualizações A partir de agora, tudo vai ficar muito caro na loja Por isso que um passo-pássaro eu quero pegar também É pouca coisa, mas é importante a gente também pegar E aqui, tem visualizações de casa, tudo a mais Essa parte que a gente ganha mais visualizações E quando a gente desbloqueia essa terceira parte A gente ganha mais inscritos Pra gente comprar, a gente vai consumir 5 de cérebro Mas eu já coloquei ali Quer dizer que toda vez que eu fizer esse daqui da folhinha Eu vou ganhar mais inscritos Isso vai ser muito bom Se eu tiver tudo isso daí preenchido Eu vou ganhar muitas visualizações E também muitos inscritos Então eu tô investindo bastante Essa parte tem como eu investir agora Porque eu preciso de 50 mil E eu tô perto Ó, missão diária Eu posso chegar lá rapidinho Na missão diária eu posso ganhar Algumas coisas a mais Que vai ser importante pra mim Também Eu também, como eu desbloqueei duas entregas Tá sendo muito mais fácil pra mim Eu coloquei um quadro, coloquei um outro negócio ali Eu tô sempre tentando Upar os piores Pra investir E, por exemplo Essa da folhinha tá com nível 8 Eu upo ela pra ganhar mais Porque assim fica mais fácil da gente tá upando O que tem menor a gente upa e ganha mais cérebros, tá? E quanto maior Mais difícil vai ser pra gente tá ganhando experiências E assim, upar E como é que a gente ganha experiências aqui? Comprando coisas caras Compra coisas que tem no nível Eu venho aqui em loja, né? E venho aqui nessa parte Por exemplo Ah, eu quero comprar alguma coisa dessa folhinha Que é de natureza Coisas de natura Natureza O melhor pra comprar Que vai nos dar mais XP É justamente esse último Que é de level 10 E é o mais caro Demora 4 horas E também 200 e poucos Mil De visualizações É bem caro E essa parte aqui Eu desbloqueei tudo recentemente Porque eu consegui atingir o level 10 Olha o tantão de coisa que eu consegui aqui, galera E além disso Esses aqui, eles dão 2 Dá muito mais experiências do mesmo Tem vezes que Esse daqui, ó Esse outro ali Ele dá Que eu cliquei Ele dá Pra tanto científico E tanto pra aquele Pra um jogo, né? Isso, é vídeo de jogos, tá? Vamos desbloquear os presentinhos de vocês Quero ver quem tem Olha, uma torta Boa Olha o tantinho que eu ganhei ali De experiência Mas já ajuda um pouco Esse que planta Olha o tantinho também vou ganhar Porque são coisas de nível mais baixo É, uma dica que talvez dê Eu não sei Eu vou testar Vocês podem testar E também Se vocês testaram Me falem nos comentários Se você deixar um dia ou mais Não pegue o seu presente Mas se tiver, por exemplo 600 pessoas ou mais enviando presente Eu acho Que você vai ganhar coisas melhores Eu acho Tá? É um teste que a gente pode fazer E se vocês já fizeram esse teste Me fala se isso é verdade Porque se for verdade Eu quero comprovar isso daí Eu quero fazer aqui comigo mesmo Aí eu não vou ficar pegando tantos presentes lá É, planta Olha um tapete Dá pra gente colocar mais um tapete lá Eu acho Ah, bebida Não, não gosto de bebidas Mais um presente aqui Ah, luz, galera Isso aqui é bom, hein? Quase que lotou Foi bom E o último presente Uma cadeira Que da hora Isso aqui eu acho Que é da última Última, hein? Olha o tanto que a gente ganhou Conseguimos mais cérebro Deixa eu pegar esse passo Que ele fica passando aqui Da agonia Beleza, galera Aqui, adquirir mais cérebro Eu tô pensando Em melhorar primeiro Todos esses outros Olha Melhorei aqui Avancei E agora Eu vou melhorar esse daqui Depois eu vou indo Um por um Pra melhorar Mas Eu queria muito investir Nessa parte de inscrições Seria muito bom Investir aqui Bom, não tem mais nada Pra fazer Bom, aqui na loja, galera Tem uma coisa bem interessante Tem Piso diferente Pra gente Liberado Ah, que massa É um piso branco E aqui também Tem uma parede liberada Qual que foi que liberou? Olha De madeira Que da hora Nossa Fica muito bonito Mas é caro pra caramba Mas Eu acho que fica muito mais bonito Vou deixar assim Galera Eu gostei Dá um ar Diferente Quando é de madeira Beleza Olha só 10 mil Já deu Uma ajudinha aí Pro tanto que eu gastei Olha só o tanto que ficou lindo Gente Ficou massa Vermelho é legal Mas assim ficou um ar Mais Diria que fica um pouquinho Mais sério Eu gosto Acho legal Lembro muito As casas dos Estados Unidos Que são de madeira Olha só Pra vocês verem O tanto que tá caro Pro meu Pugway 28 mil Porque eu tô pegando agora Só de nível Mais alto Pra upar o mais rápido possível Eu queria muito Chegar a 50 mil Mas pra agora Não vai ser possível Tá Vocês vão ver Isso aqui No próximo episódio Com certeza Eu vou estar com mais De 50 Domingo tem outro episódio De PewDiePie Tuber Simulator Muito obrigada galera Pelo apoio de vocês E continuem mandando Também Lá no hashtag NandaPlayTuber Os quartos de vocês Poucas pessoas mandaram Fica meio difícil Fazer um top 3 Com poucas pessoas Lá Então mandem lá Cria um Twitter Quem não tem Twitter Cria um Twitter Hashtag NandaPlayTuber Só vocês Enviarem lá O seu perfil E mais O seu nick Porque eu preciso Entrar e ver Como é que realmente Está o seu quarto Tá bom? No mais Eu vou fazer o possível Pra avançar aqui E a gente Chegar aos 100 mil Quem sabe mais Agora a gente Está chegando No patamar Que está melhorando Como eu melhorei Ali os cérebros Então a gente vai Ganhar mais visualizações E logo logo A gente vai conseguir Ganhar mais inscritos Mais rápido Então a nossa vida Vai mudar Para melhor Muito obrigada Todo mundo Que assistiu Até aqui Não se esqueça Daquele like Dando a dash Como vocês Sempre dão Maravilhosamente Compartilha o vídeo Também Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui Voltizá-lo agora E vou colocar o saco No lugar onde Ele deve ficar E pegar Essa daqui Da Fran